salve salve famílias seja bem-vindo ao meu canal beleza para quem não conhece o michael022 e seja bem-vindo novamente famílias gravei dois vídeos ontem tá eu vou apostar um hoje e o outro talvez amanhã tô com um projeto aí eu quero que vocês me ajudam subir de inscrito checar nas metas tem muita gente que está assistindo mas não está se inscrevendo beleza deixa aquele forte carinho que você tem aí no canal assistindo campanha os vídeos porque não tem como eu tá falando e pedalando no mesmo tempo porque é a canseira seria em dobro entendeu e não é você becar e andar no seu dia a dia chama profissão que eu já tô tá é atuando faz tempo mas todo dia o corpo não tá bom então eu peço para vocês deixar o forte like se inscrever e compartilhar beleza como que a vida de um entregador tá de aplicativo a campanha aí que é vamos crescer aí tô fazendo as coleta eu quero que você cliente do aplicativo ou cliente nossa aí a campanha como que a vida de um bike boy entendeu não é fácil também não é difícil é é e pedalar beleza eu vou tá deixando eu acho que eu vou apostar um hoje um amanhã nesse e falar fortalece o canal deixa o seu carinho lá beleza e quem for da região tá aqui do Anchieta Patanchieta Campinas deixa o seu comentário aí das ruas que eu sou meio muito bem perdido ainda não conheço muitas coisas o Patanchieta em se conheço tudo não conheço muito a Conceição Chardinho Conceição Chardinho Aline tá se vocês puderem deixar o interesse aí certinho para ajudar a gente trazer conteúdo crescer no conteúdo beleza e é isso aí vamos crescer vamos fortalecer o meu seu próximo canal aí beleza 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 é isso aí família estamos juntos para crescer beleza muito obrigado vou soltar o vídeo mais tarde eu não editei ainda tá tô falando agora é tô falando agora mais ou menos oito nove quarenta e três então quando for lá para nós cinco horas já tá apostado beleza muito obrigado mesmo fortaleça aí deixa o seu carinho aí que você tem por nós aí beleza e bora editar o vídeo em breve tamo sair fui e aí 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 Salve, salve, família Beleza com vocês Como vocês estão? De boa? Suado? Curtindo mais este vídeo aí? Tô passando na morte Acabou de que ir pra meu suporte Beleza Vamo fazer o que nós tem pra fazer, né? Vamo fazer o que tem pra fazer Vamo fazer o que tem pra fazer Aqui Deixa eu prestar atenção Música 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 Pertar os melhores momentos aí Porque Sem... Sem... Eu só vou te falar Sem suporte Música 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 Sem suporte, é ruim pra caramba. Se inscreva aí, deixe seu like, seu comentário, o que vocês acham que é esse. Tá, não tem nem como me touch merge. Toco mais. Toco mais, quero tá sem treta de moto, mas não tem habilitação. Toco mais, quero tá sem treta de moto. 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 E aí fita de entregador no comecinho do vídeo colocar um mais ou menos fala que é um story aí eu coloco lá explicando como que funciona aí está aí vou deixar rolando mas não vou ficar falando aí fica ruim pra me puxar lá e e pedalar beleza família e aquilo né dá um salto aí para todos motoboy bike boy principalmente para esse bike aí tem que ir e sendo Tchau, tchau. 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 Seu destino está à esquerda. Tchau.